Concentração, tá? Vamos ter a posse. Comandar o jogo. Vamos comandar o jogo. Vamos controlar. Vamos rodar quantas vezes tiver que rodar. Não vamos desgastar. Não vamos ficar correndo pra trás. Mas, olha, tem que estar focado. Tocar a bola não é simplesmente ficar com ela sem produzir. Primeira pra frente. Ganhar campo. Campo adversário. Procurando gol. Ok? Vamos embora. Vamos lá. 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 S morrer no grupo. Vamos controlar. Vamos rodar quantas vezes tiver que rodar. Não vamos desgastar. Não vamos ficar correndo pra trás. Mas, olha, tem que estar focado. Tocar a bola não é simplesmente ficar com ela sem produzir. Primeiro pra frente. Ganhar campo. Campo todo adversário. Procurando gol, ok? Onde é que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá.